Olá amiguinhos! Vamos brincar! Olá amiguinhos! A Masha adora fazer pinturas e ela tem apenas um pincel. E não ganhou nada de ninguém. Com quantos pincéis a Masha ficou? Um! Parabéns! Um pincel! O urso adora mel! Ele tem um pote de mel! Mas apareceu a Masha e lhe deu outro pote de mel! E agora? Com quantos potes de mel o urso ficou? Uma, duas! Parabéns! Dois potes de mel! O coelho vive entrando na horta do urso para pegar cenourinhas, porque ele adora comer cenourinha. Ele tem uma cenoura. E apareceu o urso e lhe deu mais duas cenouras. Com quantas cenouras o coelho ficou? Uma, duas, três! Parabéns! Três cenouras! Três! O porquinho adora livros. Ele tem dois. Mas apareceu o coelho, seu amigo, e lhe deu mais dois livros. E agora, amiguinhos, com quantos livros o porquinho ficou? Um, dois, três, quatro. Parabéns! Quatro livros! Três! O lobo está com muita fome. Mas ele tem apenas uma maçã. Mas olha só quem apareceu! O porquinho! E trouxe mais quatro maçãs para o lobo. E agora, amiguinhos, com quantas maçãs o lobo ficou? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! Com cinco maçãs! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!